Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBum. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu decidi tá trazendo aí pra vocês mais um vídeo de Minecraft. E hoje eu tô aqui no Red Sky, não porque eu quero, mas porque os servidores que eu conheço do Sky Wars estão lagados. Inclusive comentem aí alguns servidores pra mim jogar. Se você conhecer algum servidor tirando o Red Sky, mano, deixa aí nos comentários, beleza? Enfim, hoje a gente vai falar aí sobre eu estar usando hack ou não. Eu vou explicar tudo pra vocês o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Mas antes a gente vai pras partidas, beleza? E beleza galera, vamos que vamos então ainda pra nossa primeira partida. E é o seguinte, guys. Basicamente, então, eu vou estar trazendo aí o assunto desse vídeo. É sobre eu ter usado hack ou não, né, como eu já disse. E é o seguinte, eu acho que nessa treta de sou fake hacker ou não, hoje em dia tem dois tipos de pessoas, né. Eu digo hoje em dia porque vocês sabem que não é de hoje que eu sou chamado de hacker. Inclusive eu já fiz vídeo provando que eu não sou hacker. Eu já fiz um monte de conteúdo relacionado a isso porque, tipo, é uma parada que acontece normalmente. Sempre quando eu volto a postar Minecraft, chega um momento em que eu sou chamado de hacker de novo e que essa treta volta à tona. Então eu tô aqui pra explicar, beleza? Bom, eu não ligo se eu perder ou ganhar nessas partidas. Ah, mas que lindo, né, o hacker. Que lindo, né? Não, maravilhoso mesmo. Parabéns. Ótimo hacker que você tá usando, viu, amigão? Enfim, galera. Calma, vamos só matar esse maluco. Beleza, matei. Nice. É o seguinte, tem dois tipos de pessoas envolvidos nessa treta. Tem uma galera que não entende muito bem o que é o Minecraft PVP. E tem uma galera que sabe, mas ainda assim tá me acusando de hack, tá ligado? Essa galera que não sabe o que é PVP é a galera que tá falando que eu tô cheatando quando vê um vídeo meu abusando. Eu não julgo essa galera porque realmente tem um hack pra fazer exatamente isso, tá ligado? Você não poderia dar game mod e acaba podendo, né, por conta de você estar de hack. Mas esse não é meu caso, não é isso que eu faço. Por isso que eu digo que parece que a galera não conhece muito bem o Minecraft PVP. Porque não faz sentido a galera pensar isso. Quem joga Minecraft aí já sabe... Ah, aquele cara tá cheatado, certeza, mano. Bom, quem joga Minecraft sabe aí o que que eu tô falando sobre hack e tal. E, bom, basicamente eu vou explicar aqui como que eu faço aqueles vídeos abusando. Como que funciona pra galera que acha que isso é algum tipo de hack que eu uso. Bom, basicamente eu converso... Ê, ganhei, boa, legal, nem percebi que era o último. Enfim, geralmente quando eu vou gravar esse tipo de vídeo, eu ganho o game mod de alguém. Ou ganho alguma tag que me permita dar game mod. E é basicamente isso que acontece. Geralmente os servidores de Minecraft tem mais de um dono. E acaba que eu peço pra um dos donos uma tag pra mim gravar. E aí ele decide se ele vai avisar a galera lá dele. A galera que, no caso, seria a staff do servidor. Eles decidem se eles vão avisar ou não, o que que vai acontecer. E, enfim, geralmente é isso que acontece, tá? E eu falo isso geralmente porque, em alguns casos, apenas um dos donos fica ciente do que eu tô fazendo. E, às vezes, fica até melhor quando isso acontece porque fica mais engraçado, tá ligado? Eu tomo ban e tal e, enfim... E muita gente confunde esses banimentos que eu tomo aí nos vídeos abusando com hack, né, mano? Mas relaxa que, como eu falei, eu entendo justamente porque tem um hack que faz isso. Tem um hack que é basicamente pra você abusar nos servidores, né, mano? Ter game mod em servidor que não era pra você ter game mod. Então, eu entendo, tá ligado? Como eu já falei. E eu não julgo essa galera, mas tá aí minha explicação. Então, basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Só é uma parada que, provavelmente, a galera que fala esse tipo de coisa não é uma galera que joga muito Minecraft PvP ou conhece muito Minecraft PvP. Enfim, eu digo isso porque muita gente sabe que deu treta lá com o Felipe Neto e tal e sobre abusando, sobre ele tá usando criativo. E muita gente relaciona as duas coisas, acha que eu também tô errado em usar criativo, mas não. Isso é um conteúdo. Isso, querendo ou não, você é um jeito de eu fazer conteúdo pra internet, tá ligado? Só que é um vídeo mais maluco, assim, tá ligado? É uma parada mais absurda. Eu vou tá usando game mod num servidor que não era pra eu tá usando. Só que, como eu falei, sempre tem o consentimento de algum dono, de alguém lá de dentro do servidor e eles me permitem fazer isso, né, mano? Beleza, vamos só matar esse cara aqui? Nice, moleque! Enfim, acho que já deu pra explicar pra essa galera, né? Então, basicamente, eu não tô errado quando eu gravo esse tipo de vídeo, tá? Geralmente, tem alguém dentro do servidor que me permite fazer esse tipo de coisa. E, enfim, não fica ruim, não dá treta, não dá nada. A galera vai lá e depois arruma as cagadas que eu fiz, né? Acho que a única vez que deu treta, treta mesmo, era quando eu tinha o Lotus, né? Que, mano, basicamente, a primeira vez que eu cheatei deu muita treta. Porque foi a primeira vez que eu fiz esse conteúdo e a galera não entendeu direito que era pra ser meio que uma trollagem, uma parada, tipo, engraçada. E acabou dando um hate absurdo no meu vídeo. Tanto que se você for ver lá o meu vídeo usando o criativo no Bad Wars, tá com, mano, 5 milhões de views. Só que, tipo, tem muito dislike o vídeo, tá ligado? Tem bastante like também, tem mais de 100 mil likes. Mas, ainda assim, tem muito dislike justamente por conta de que a galera não entendeu, tá ligado? E até pra essa galera também que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu sei que muita gente não manja tanto, né? E acaba confundindo, beleza? Calma, vamos só matar esse maluco? Não, cara, sem correr, amigão. Beleza, matei. Ai, 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 eu tô morto já. Eu sou burro. Ai, eu esqueci. Não. Beleza, eu esqueci de comer maçã, véi. Ué? Ah, que susto. Achei que eu ia morrer. Beleza. Ai. Não, véi. Tá, não teve o que fazer. Eu fui ruxar no cara jogando Enderpeel e eu esqueci de colocar a habilidade que eu não tomo dano. Eu acho que é essa, mas eu tenho que tirar uma das minhas habilidades. Então, depois eu vejo como é que eu vou organizar isso daqui. Enfim, como eu falei, eu tô gravando aqui também no Red Sky justamente porque tá lagado em outros servidores que eu gravo. E aproveitem isso pra comentarem aí algum servidor bom, véi, de Skywars e tal, que seja menor, que eu não conheça e tal. E de preferência que seja BR, né, mano? Porque é muito mais gostosinho jogar num servidor BR de Skywars, né, velho? Você tem... Você não tem lag, né? Que já ajuda bastante. Meu Deus, velho. Que servidor lagado, tio. Como que esses caras são o maior do Brasil? Enfim, vamos que vamos. Vamos pegar esse cara aqui. O cara tá achando que vai me matar sendo que eu tenho Vanessa, mano. Acho que você tá meio equivocado, hein, amigo? Beleza. Vamos comer aqui essas maçãzinhas, trocar o capacete. E, como eu disse, são dois tipos de pessoas que estão me chamando de hack. Agora eu vou falar pra galera que é da segunda parte, né, que é uma galera que realmente acha que eu tô cheatado, que eu realmente acha que eu tô usando hack aqui nos vídeos, tanto no Red Sky quanto em outros servidores. Eu já vi galera fazendo acusação. E, basicamente, esses caras também estão errados porque eu até tô com aqui um bagulho, um quadradinho ao meu redor, que é justamente pra mostrar esse ponto que eu tenho, né, velho? Como vocês sabem, aqui no Red Sky é lagado, não só hoje, né, por mais que hoje esteja mais lagado que normal. Não é de hoje que o Red Sky é lagado. Então, isso acaba bugando, velho, muita coisa. Uma das maiores reclamações que eu tenho e que dizem que é uma prova pra eu ser hacker é o fato de que, às vezes, eu bato no cara e acaba que ele não morre. Ah, que lindo os caras fazendo time. Ai, que lindo os caras fazendo time, velho. Eee, que lindo. Ae, o servidor tá bugando. Mano, é sério que os caras tão fazendo time? Meu Deus, velho, que dois retardados, bicho. Na moral, velho, é sério que o servidor tá lagando e os caras tão fazendo time? Ai, velho, não vou nem falar nada, velho. Que servidor de merda, velho. Mano, eu dou muito rage jogando aqui, cara. Eu, por mim, eu não gravava mais aqui, mas, às vezes, não tem servidor, tá ligado? Por incrível que pareça, às vezes, tem servidor que consegue ser mais lagado do que RedSky. Por incrível que pareça, hein? Isso que aqui é o servidor mais lagado que existe, mano. Eu acho que nem tem um servidor mais lagado que RedSky, tá ligado? A roxa dos caras é gringo, o servidor tem lag pra caramba e, sei lá, velho, os caras não acertam em nada, tio. Enfim, vamos continuar aí com o tema do vídeo. Mano, eu só me estresso e acabo me desfazendo do assunto, né? Basicamente, então, um dos motivos que a galera me chama de hack é porque, vocês podem ver que tem esse quadradinho aqui no Minecraft. Isso é um bagulho do próprio Minecraft, tá? Só que o RedSky, ele não consegue receber essa mecânica do Minecraft muito bem justamente por conta do lag. O lag faz o servidor não entender direito aonde você tá, tá ligado? Quando você tá em movimento. E é por isso que é muito importante você não ficar parado no RedSky, tá ligado? Porque se você ficar parado, o servidor vai saber exatamente onde você tá, porque você vai ficar um tempinho ali e tal. Vai dar tempo do servidor dar uma destravada e acabar reconhecendo onde você tá. Mas, numa partida normal, velho, é muito difícil do servidor reconhecer de primeira, tá ligado? E não parecer estranho quando você vai tirar PVP. Vocês podem ver que a galera anda travando normalmente. E esse quadradinho que tá em volta deles é onde eu posso bater e vai dar dano. Por exemplo, se alguém me der um hit aqui no braço, tá ligado? Tipo, bem aqui na parte de fora dos braços. Não vai pegar o hit, porque esse quadradinho, ele fica só ao redor do meu corpo, da minha cabeça e tal. E o que acontece, mano? A galera tá usando como argumento, alguns segundos do vídeo, onde aparece eu batendo. E eu não bato no meio do cara, tá ligado? Só que o hit ainda assim conta. Mano, que espada é essa? Que espada é essa que esse maluco tem, tio? Meu Deus, velho. Espada de urânio? Que dano, tio. E basicamente é isso. Então, acho que tá aí já bem explicadinho pra vocês, né? E como eu disse, as acusações que fazem aqui deus ser hack é basicamente pelo lag do servidor, tá ligado? Eu não tenho culpa, eu também não tenho como resolver ou dar um jeito nisso. Porque isso é coisa do lag do próprio servidor. Então, velho, não tem o que fazer, saca? E beleza, matei esse cara aqui. Mano, esse cara tava muito estranho. Esse cara tava batendo muito de longe. Eu tô um pouco suspeito dele, mas enfim, né? Vamos prosseguir. E é isso aí. Tá, aqui tem um último cara. Que é só a gente dar umas batidinhas nele. Beleza, mantém a distância. Nice. Agora já era, meu amigão. Agora já era, meu amigão. E não tem muito o que eu fazer. Isso é lag, tá ligado? Quando a galera coloca aí uns segundos no vídeo. Tipo, ah, olha ali, tal minuto. Ele não bateu dentro do quadradinho. Ele tá cheatado. Isso não significa que eu tô cheatado, tá ligado? Significa que o servidor é uma bosta e tá lagado. Se eu tivesse com um ping baixo aqui, tipo, se o servidor fosse liso pra mim. Se eu jogasse, sei lá, com uns 20 de ping. Aí ficaria estranho pro meu lado, tá ligado? Eu bater fora desse quadradinho e acabar acertando o dano. Aí beleza. Mas o servidor é muito lagado, velho. Então esse tipo de mecânica de PVP não funciona direito. Tanto que vocês podem ver aqui que tem uma galera que, às vezes, toma hit e volta pro bloco que tava, tá ligado? Ou alguma parada assim. E esses bagulho bizarro acontecem justamente por conta do lag, mano. O PVP fica estranho. A jogabilidade no servidor fica estranha. Esse também é um dos motivos pelo qual o servidor não reconhece quando tem algum player usando um hack, né? Um hack de voar, no caso. E ele acha que é normal, saca? Tanto que, provavelmente, eu vou tá falando isso, mas eu não tenho certeza, tá? Do que eu vou tá falando. Mas eu acho que o Red Sky não tem nenhum... Aí, ó. Eu acabei de falar de maluco voltando no bloco. O cara fez pra me dar a demonstração que eu precisava, parece. E ele tava cheatado também, mas morreu de qualquer forma. Enfim, muita das jogabilidade é comprometida por conta do lag. E eu não sei se o que eu vou dizer vai tá certo, mas provavelmente eles tiraram um plugin que serve pra reconhecer a galera que tá usando fly, tá ligado? Que tá voando pelo servidor. E eu digo isso porque vocês podem ver que sempre quando tem um cara voando, nada acontece com ele. Tipo, ele não buga, ele não para de voar ou alguma coisa do tipo. Nada acontece. E outro cara que voltou no bloco. E eles justamente não podem deixar isso de voar ativo porque o servidor é lagado, tá ligado? Então, os próprios caras da Red Sky sabem que o servidor é uma bosta de lag. É um dos piores servidores pra BR jogar. E eu já mostrei aqui no canal que a nossa fama aqui, lá na gringa, do Red Sky, é ser um servidor de hack, tá ligado? Porque, véi, não é normal. Provavelmente alguns de vocês já devem ter jogado lá no Hypixel e, mano, é uma experiência boa lá, tá ligado? Eu não gosto do Skyward de lá, mas isso é uma opinião minha, uma parada pessoal, tá ligado? Não significa que o servidor é ruim. Nesse caso, no caso do Red Sky, eu acho genial o Skyward deles. Mas eu acho o servidor em si uma bosta, tá ligado? Então, meio que não é que eu falo por falar ou pra atacar o servidor, mano. Eu deixo bem claro... Eeeeh, olha que coisa linda, ó. Eeeeh, que coisa mais bonita. Eeeeh... Enfim, é, eu joguei Enderpy e morri ainda. Que bosta. Enfim, acho que eu provei aí meu ponto. A galera que me chama de hack por eu usar criativo, relaxa. Os próprios donos ou a galera do próprio servidor já sabe que eu tô de criativo. É geralmente uma trollagem mais com os players do que com o servidor em si. Então, relaxa que sempre tem alguém sabendo, sempre tem alguém ciente. A galera não iria me deixar fazer isso... Hã... De graça, né, velho? E eu também não gravaria se eu tivesse usando um hack pra fazer isso, tá ligado? Pra abusar no servidor. Não faz sentido eu mesmo me sabotar e postar um vídeo que eu tô usando hack aqui no canal, tá ligado? Mas enfim, basicamente é isso. E pra galera que ainda acha que eu uso hack dentro do jogo, alguma coisa assim, que fala Ah, mas você já foi banido de tal servidor e não sei o que lá. Mano, pode passar qualquer IP. Não tô banido de nenhum servidor. Todos os servidores que já me baniram algum dia por hack, já me pediram desculpa também. Porque, velho, nunca foi comprovado, tá ligado? E provavelmente nunca vai ser porque eu realmente não uso. Enfim, acho que já deu pra entender, acho que já provei meu ponto. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aí, tipo, sei lá, começando o Minecraft do zero. Eu deleto minha ponto Minecraft, gravo eu abrindo outra e entro aqui no Red Sky pra jogar. Ou, mano, qualquer outra coisa, tá ligado? Comentem aí jeitos de eu provar que eu não uso hack. E se vocês quiserem, eu posso gravar, beleza? Mas eu acho que não vai precisar porque, mano, ninguém é burro, todo mundo conseguir entender. Tá bem fácil de entender esse vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau.